Fizemos uma promessa Fizemos uma promessa Vem juntinho ao altar Jamais pensaríamos Um dia se acaba Fizemos uma promessa Vem juntinho ao altar Jamais pensaríamos Um dia se acaba E joelhos implorando Foi você quem prometeu E agora está chorando Nosso amor morreu Morreu, morreu, morreu Morreu, morreu Fizemos uma promessa Vem juntinho ao altar Jamais pensaríamos O dia se acaba De joelhos implorando Foi você quem prometeu E agora está chorando Nosso amor morreu Nosso amor morreu Morreu, morreu, morreu Morreu Fizemos uma promessa Vem juntinho ao altar Jamais pensaríamos Um dia se acaba 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 Jamais stareíamos Um dia se acaba Um dia se acaba Jamais pensarirsiniz Obrigado.